Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. O Outro Lado do Paraíso termina nesta sexta-feira, 11, como uma sensação de ejavu. Isso porque, o julgamento de Sofia, grande clímax da novela, já aconteceu na novela. Entretanto, os réus e juízes eram outros. A trama foi parar diversas vezes no tribunal com três grandes destaques, o julgamento de Bete, Glória Pires, de Vinícius, Flávio Tolezani, e agora o de Sofia. Os três julgamentos, em questões dramatúrgicas, são praticamente iguais. Nos três havia uma pessoa importante da história no banco dos réus. Em todas as ocasiões quase todos os outros personagens da novela estavam presentes. Todos tiveram cidadãos testemunhando e um jogo de cena entre os advogados de defesa e acusação. Mas as semelhanças vão além. Nos três, a pessoa sentada no banco dos réus estava certa de qual seria o seu destino, até que, do nada, surgiu uma testemunha surpresa, que mudou o rumo dos julgamentos. Aliás, em dois desses casos, a tal testemunha era uma pessoa que todos acreditavam estar morta, mas que voltou do túmulo para se manifestar no tribunal. Mariano, Juliano Casarré, que levou tesouradas e foi enterrado, voltou para atormentar Sofia. Renan, Marcelo Novaes, que parecia ter morrido, voltou para livrar a cara de Bete. No julgamento de Vinícius, Tiana, Ilvanino, uma ex-empregada da família, apareceu e foi responsável por desmascarar o delegado. Em todos os tribunais, a pessoa que estava sendo julgada decidiu contar toda a verdade, nos mínimos detalhes. No caso de Bete, ela contou tudo sobre sua vida. Vinícius confessou seus crimes, e Sofia também falará, em alto e bom tom, todo o mal que cometeu. Suficiente. E o fato que, em dois desses julgamentos, uma pessoa passou mal e a corte precisou entrar em recesso. Bete sentiu dores na cabeça em seu julgamento e teve que ser retirada do local, e foi para o hospital. Sofia teve um AVC, e foi para o hospital. Seria autorreferência ou falta de criatividade? Sofia no hospício, Renato morto, veja os finais de Outro Lado do Paraíso mais um.